Fala rapaziada, estamos ali agora, trouxe minha esposa aqui pra ir comigo A gente vai comprar algumas pipas porque mais tarde vai ter festival Então esse vídeo vai ser postado primeiro e depois vai ter a outra parte do festival, beleza? Então vamos lá, que o Enes não tá em casa, mas tem uma pessoa lá esperando a gente Pra gente pegar aquelas pipas pra gente soltar mais tarde Rapaziada, é um pouquinho longe, aonde a gente tá indo pra pegar as pipas lá, entendeu? É uma das melhores pipas que tem aqui de Caxias, né? Fala pra tu, as pipas são boas, então por isso eu tô indo lá de carro rapidinho Então quando chegar lá na loja, vocês vão ver lá o quanto que tem de pipa, beleza? Vamos embora! Estamos aqui já, então olha o tanto de pipa que tem, ó Aqui, ó, tem essas aqui, brilha, ó Essas pipas que são boas pra caramba, olha o preço que tá, olha o preço que tem Comenta aí, ó, o preço da pipa aí, onde você enrola também, tá ligado? Essas aqui, ó, pacote, 55 25 reais de pacote, porra, muito barato Pacote de 45 Tá saindo por 18 reais 18 reais, tem 25 pipas, se eu não me engano Renda também, ó Come rápido, tem murcha também, entendeu? Então, vou levar, vou levar 15 dessa aqui, ó Terremoto Em 50 E aí, comenta quanto que tá aí Pegar aqui Pegar 15 delas 15 que faz essa aqui Vamos escolher pra gente que faz a linha que tem, entendeu? A terra remota Agora nós vamos escolher, sabe qual? A Wanda e a Come Rato, vem comigo Rapaziada A Wanda Elas estão sem rabiola, entendeu? Vamos contar quantas pipa tem aqui, ó Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quatorze Agora vamos pegar pra conversar aqui Onze Quando embaixo Onze Vamos colocar Onze Vamos colocar aqui Isso Um Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tem Onze 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 Onze, né? Isso Uma Dois Dez Quatro Dez 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 Onze 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 Só que a esgonda tá sem raviola Eu vou ver com eles depois O que ele vai fazer Porque tá sem raviola Não sei como que é Viu? Então aqui Essa esgonda que tem aqui, ó Tá vendo essa vó Vai ser aqui Ela é de 55 Então ela é dois reais Ela, entendeu? Tem essa rincha também Que é dois reais e 57 Aqui tem a barata também, ó Baratão Quem gosta de baratão Também Tem essa veló A veló A veló Chebrava, tá? A veló Chegou demais E tem a peixinha também A peixinha também Aquela sucura A peixinha Tem raia também, ó Tem raia aqui, ó Essas raia aqui, ó Tem raia E raia pra cá também Então tem muita pipa aqui O preço é muito bom O preço é muito bom também Perdeu? O preço acessível Aqui tem essa brilha Que eu também mostrei pra vocês Mais perto aqui Olha as brilhas Maraca, muito top Esqueça tudo, jo Caraca, essa azul aqui A gente fica aqui Andrada demais Tá bonita Essa aqui Pera aí Carrapeta de 80 Tá a 100 reais, jo Tem a maris vinha também A mistura aqui É tudo misturado E essas aqui Tem que dar uma baseada Vamos ver o tanto de conta A gente comprou aqui, ó Embaixo dos pipa Quero ver se vocês adivinham Quantas pipas tem aqui, ó Quantas pipas tem aqui Bora ver Se você adivinhar Tô bem comigo E tem a luz também Que tá secando Tá bozendo Tá secando também Ai, pipa é muito esticadinha Que muito linda, né Que coisa linda Eu acho que é gordinha também, ó Mas agora Compramos as pipas Porque Na parte 2 Desse vídeo aqui Nós vamos pra um festival Muito top Então já deixa o seu likezão E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto é nóis